Música 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 Mas só e volta Sabe voltar Que coisa brinda Que coisa nova Pois ama E os pedidos Opa, e tudo vão dar E o que estão perdidos Que também nasceu agora Meios, meios braços Usam braços E de ser lindos As braços se afeta pra si Colado sim pra lá pra si Abraços repentinos E caminhos entre mim Que toca pra pra si E gostei de você Viver sem mim Na tempo mais é assim E gostei de você Viver sem mim Vamos deixar é assim E gostei de você Viver sem mim